Boa noite, acho que muitos aqui são jovens, alguns aí na faculdade, outros começando a carreira profissional, e com certeza, como qualquer jovem nessa fase da vida, uma das coisas que mais se pergunta é como alcançar sucesso, a realização da vida profissional. Livros não faltam para abordar esse tema. A minha realidade talvez não foi muito diferente da de vocês, quando eu comecei também a minha vida profissional, eu queria um banquinho aqui, tá, é legal, e quando eu tinha 16 anos, eu saí da minha terra natal, Maringá, no Paraná, fui fazer faculdade em São Paulo. Há 23 anos, eu tinha duas faculdades, recém-casado, comecei a minha carreira profissional numa grande empresa em Curitiba. Há 25, assumi uma gerência regional em Porto Alegre, e aos 27 fui convidado para trabalhar na Matriz, aqui no Rio de Janeiro, num cargo importante, e acabei vindo para o Rio de Janeiro. Os executivos da empresa, no meu nível, eu era o mais jovem. Tinha um bom salário, benefícios diferenciados, e numa primeira análise, na ótica daquilo que eu queria conquistar, talvez eu tivesse alcançado sucesso. Trabalhava muito, era um workaholic, minha vida era trabalho, trabalho, obviamente resultados apareciam, algumas promoções e talvez eu achasse que na época eu era o cara, né. Mas a vida é como uma moeda, sempre tem dois lados. E o dia a dia do trabalho, a competição, intriga, corre-corre, eu acabei dedicando tanto ao trabalho que acabei deixando de lado minha vida pessoal. O desequilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal fez com que inviabilizasse o meu casamento. O estresse do trabalho, problemas emocionais, o resultado foi que a conta veio na saúde, eu acabei tendo uma crise e fui parar no hospital. Fiquei dez dias internado. De um lado, um tubo de sono, de outro, medicamento. A empresa impressou o notebook, eu continuava trabalhando no escritório, vinha funcionar, despachar comigo. Eu continuava mantendo o ritmo, fiz no hospital um escritório. Até que um dia o médico chegou no escritório, perdão, escritório no quarto do hospital, viu aquela situação, mandou todo mundo embora, mandou desligar o computador e realmente deu uma dor que eu nunca tinha ouvido. Entre outras coisas, tantas coisas que ele me disse, ele perguntou se eu tinha noção do que estava acontecendo comigo, da razão de eu estar ali internado e me disse com seriedade que se eu não repensasse a minha vida, dificilmente eu chegaria com vida aos 40 anos. Aquilo me chocou um pouco. Uns dias depois eu recebi a alta do hospital. Minha mãe veio de Maringá para passar alguns dias comigo, no dia da alta. E quando eu fui encontrá-la, ela me viu. Eu acabei, durante essa internação, perdendo 12 quilos. E naquela época era bem mais mágoa do que eu sou hoje. E quando ela me viu seco, ela não falou nada e começou a chorar. E as lágrimas dela, para mim, foram como um espelho. E pela primeira vez eu comecei a refletir para mim mesmo o que era a minha vida até aquele momento. Eu saí do hospital e a situação do hospital, a situação com a minha mãe, começou a vir um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Eu comecei a questionar se tudo aquilo que eu achava que tinha conquistado realmente valia a pena. Durante a minha internação, eu recebi de uma amiga um poema chamado Instantes. Muitos conhecem? Escrito por uma pessoa já com 75, 80 anos. E ela começava escrevendo o texto dizendo Se eu pudesse viver minha vida novamente, eu nadaria em mais rios, eu subiria mais montanhas, eu contemplaria mais pôr do sol, eu sorriria mais. Vocês conhecem. Conforme eu fui lendo aquele poema, eu comecei a me dar conta que apesar de eu morar numa cidade como o Rio de Janeiro, eu não frequentava mais a praia, eu não me lembrava quando tinha sido a última vez que eu tinha contemplado o pôr do sol no arpoador, eu me lembrava quando eu tinha levantado os olhos para cima numa noite de luar aqui no Rio de Janeiro para contemplar as estrelas e comecei a ver que minha vida era só trabalho. E de repente tudo aquilo que eu achava que tinha valor começou a não fazer mais sentido para mim. Eu voltei à empresa e logo depois saí, saí da empresa, montei um projeto para a própria empresa, né, para trabalhar com exclusividade para eles. O fato é que menos de um ano depois a empresa praticamente quebrou e eu quebrei junto. De repente eu me vi com 32 anos, sozinho, sem emprego, sem escritório, quebrado, sem dinheiro, com dívidas, porque para poder pagar mais despesas no dia a dia eu peguei dinheiro emprestado com meu pai, com um amigo, além de abusar do cheque especial e sempre achando que não, vou dar a volta por cima, de repente ali eu não tinha nenhuma perspectiva a mais. Me lembro que meu pai me ligou aquela tarde me pedindo para voltar para Maringá, dizendo que lá ele ia arrumar um emprego para mim com um amigo e tal. E aquilo para mim foi duro, porque você sai com 16 anos de casa para conquistar o mundo, de repente 16 anos depois você tem que voltar para começar tudo novo do zero. Era uma frustração que eu não queria viver. E foi naquele momento ali no meu quarto, na minha casa, no apartamento que eu tinha, que toda aquela minha autoconfiança profissional, aquele orgulho, caiu pelo chão. Foi quando eu literalmente joguei a toalha, caí de joelhos e abri o coração para Deus. Não que eu não orasse, eu sempre orava, mas até então a minha oração era naquele estilo, Senhor, vem comigo, né? Senhor, vem comigo. Aquela vez eu orei diferente. Eu, Senhor, não sei para onde ir, não tenho perspectiva nenhuma, não sei o que eu posso fazer aqui para frente, eu só sei que eu não quero voltar para Maringá, não pelo menos nessas circunstâncias. e me derramei ali. Naquele momento eu comecei a olhar para trás e comecei a ter consciência que aquilo que eu achava que eu tinha conquistado, talento, alguma coisa assim, era na nada. Na realidade eram bênçãos que eu recebia de Deus, mesmo que imerecidas. E enquanto eu orava, veio a minha consciência que já fazia seis meses que eu não devolvia meu dízimo. Afinal de contas, o que eu ganhava mal dava para pagar metade do que eu gastava todo mês, né? E o dízimo acabou ficando de lado e ali orando, me veio à mente das promessas de Deus em relação à fidelidade nos dízimos e ofertas. Naquele momento eu decidi fazer um pacto com Deus. Eu propus para ele que se ele me ajudasse a sair daquela situação que eu estava me encontrando, de tudo que eu ganhasse, eu devolveria um terço para ele. Dízimos, ofertas e o restante onde é que ele quisesse. Não foi algo planejado, foi algo espontâneo, ali no momento da oração, né? Chorando e tal. E fiz esse acordo. Levantei, sentei ali na mesa do quarto, que agora era no meu escritório, no meu home office, e comecei a fazer minhas contas, em cima do que eu havia acabado de orar. Minha despesa, eu ganhava X, né? Para viver, tem que pagar minhas contas, aluguel, etc. Eu tinha que ganhar 2X, né? Então, de cara, eu precisaria ganhar o dobro do que eu estava na minha realidade. Se eu quisesse pagar, pagar as dívidas que eu tinha, eu tinha que ganhar o tanto parecido, para que ao longo de alguns meses eu conseguisse, né? Pagar minhas dívidas, tal, para o meu pai e meus amigos. E se eu ia devolver um terço para Deus, eu tinha que ganhar outro tanto igual. Aí foi que eu caí na consciência, que peraí, eu estou... Para poder fazer isso, eu tenho que ganhar 6 vezes mais do que eu estou ganhando hoje. Eu acho que eu exagerei um pouco na dose da minha negociação, e não vai dar. Eu vou ter que renegociar com Deus, porque acho que eu exagerei um pouco nesse acordo, e me ajoelhei de novo, tá? Achei que, não, vamos assim, eu vou me renegociar, porque eu acho que eu exagerei um pouco aqui na nossa conversa, e me coloquei de joelhos para orar. Incrível mesmo, pela primeira vez na minha vida, eu não consegui orar. Era como a oração não subisse, sabe? Se tivesse uma nuvem, assim, negra, e eu não conseguia orar. Era como se ele tivesse tirado o telefone do gancho, né? O linguagem de hoje, desligado o celular para não me atender. E só me vinha um pensamento na cabeça. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu nem sei na época, eu não sabia na época quando estava escrito esse verso, eu sabia que era da Bíblia. Mas ficou baterando na minha cabeça, provai e vede que o Senhor é bom. E eu não consegui orar. Aí eu desisti, levantei, sentei e pensei, para quem está na situação que eu estou, no fundo do poço, achar que dá para ganhar duas vezes, quatro ou seis, vai exigir a mesma quantidade de fé. Então, deixa eu estar. E comecei a repensar meu negócio, minha vida profissional, ver qual o direcionamento que eu ia dar, e decidi recomeçar. Isso aconteceu em junho de 97. Em outubro de 97, quatro meses depois, eu estava sentado na mesma mesa, lá no meu apartamento, e comecei a fazer minha contabilidade pessoal daquele mês. Naquele mês de outubro, a minha receita pessoal foi exatamente seis vezes mais do que foi em junho. Naquele mês, eu fechei meus primeiros contratos, meus primeiros clientes. Naquele mês que eu fui abrir a minha empresa, no mês seguinte, veio mais clientes, chegou em dezembro, o Senhor falou, para, para, que não está dando, eu sou sozinho aqui, não vou dar conta. E foi aí que eu resolvi montar um escritório, começar a contratar funcionários, e a empresa começou a crescer. Regularizei todos os meus dízimos passados, comecei a ajudar mais na igreja, procurei levar uma vida mais leve, viajar mais, tinha uma condição melhor agora, estava recomeçando a minha vida, comprando um carro novo, etc. E, como eu não tinha, além dos dízimos e das ofertas, não tinha onde, de forma sistemática, fazer minhas doações, etc. Eu sei que o dinheiro acabou se misturando com o pessoal, eu viajei, rodei para cima e para baixo, de repente, eu me toquei, que eu não estava cumprindo na integralidade o meu pacto. Nesse íntimo, eu tinha montado outro negócio, com um sócio, um projeto novo, investi e tal, por ironias, o sócio me passou a perna, apesar de ser um adventista, me deu um calote, me fez ter que fechar aquele negócio, me deu um prígios do grande, no meu negócio principal, meu segundo maior cliente fez uma fusão, falei, maravilha, vai dobrar a receita, vou começar a saudar o prejuízo que tive no outro negócio, mas, do nada, perdi o contrato, e, de repente, um monte de problemas aconteceram, eu quase quebrei novamente. Tive um prejuízo correspondente a um apartamento na zona sul, talvez, só não quebrei, porque ficaram meus principais, meus primeiros clientes. E aí, que eu tomei consciência que eu não estava cumprindo o meu pacto com Deus. Pedi perdão, sumiu o compromisso de colocar tudo em dia, com juros, e tomei uma decisão diferente, eu decidi trazer Deus para dentro do meu negócio, decidi colocar Ele como meu sócio. A partir daquele momento, eu não tomaria nenhuma decisão profissional sem envolver Deus comigo, sem que Ele estivesse me orientando. Isso aconteceu em 2003, e Deus me deu uma segunda chance. De lá para cá, meus negócios cresceram em média, 30% ao ano, hoje tem uma sociedade em cinco negócios diferentes, nas áreas de seguro, saúde, neurociência. Deus nunca deixou minha vida abençoar. Coloquei em dia meus dízimos, ofertas, tenho procurado ajudar mais a igreja, participar de todas as maneiras, e pude sentir que ser fiel a Deus faz diferença. na empresa, várias situações, a gente percebe Deus dirigindo, janelas se abrem, portas se fecham, gigantes das concorrências são derrubados de forma miraculosa, meus sócios, que eu tenho sócios, não adventistas, reconhecem várias situações, Deus dirigindo, e eles dão testemunho de que sentem a mão de Deus abençoando os negócios, e Deus me deu até mais do que eu precisava. Além da bênção profissional, me deu uma nova família, com uma esposa maravilhosa, me emociono nessa hora, duas filhas lindas, que eu amo, e Deus sempre dá mais do que a gente precisa. Eu aprendi nessa fase que sucesso, a menor definição de sucesso é que passou a fazer diferença na minha vida, foi um texto que eu li ainda na faculdade, que não está escrito nos principais livros de administração, não, foi escrito por um teólogo, chamado Martinho Lutero, ele dizia que sucesso é a união do esforço humano com o poder divino. Sucesso, falando agora para os jovens, não é um ponto a alcançar, sucesso é como você percorre o caminho. Deus abre o mar, mas você tem que colocar o pé na água. Deus concede a Israel a terra prometida, mas eles tem que ir lá expulsar os habitantes daquela terra. Deus faz o impossível, mas você tem que fazer o que é possível. Hoje eu ainda trabalho muito, mas essa é a minha parte. Deus é quem faz a diferença. Ele sempre cumpre as suas promessas. No meu pacto eu decidi ajudar crianças, jovens, para estudar, uma forma de ajudar, inspirado até uma pessoa que eu admiro muito, que é o doutor Mito Afonso. E uma das coisas que me dá felicidade é ver que mais de uma centena de pessoas, crianças, jovens, tiveram as suas vidas transformadas pela oportunidade de estudar. E hoje muitas dessas pessoas são pastores, enfermeiros, professores e até profissionais liberais. Assumir um compromisso com Deus também de dedicar parte do meu tempo para auxiliar nas atividades da igreja, trabalhar para Ele e por Ele. E no fundo a lição maior que a gente tem da vida é que sucesso, felicidade está nas pequenas coisas. No sorriso, no abraço, na família, em ter amigos, em sentir a presença de Deus a cada dia na sua vida. É isso que faz a diferença. Porque a grande conquista nós vamos ter na eternidade. A Bíblia é clara, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele vai fazer tudo torna em Deus seu sócio, seja fiel, convida a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas o serão acrescentadas. Nós estamos de passagem nessa terra, temos ainda um pouco tempo, quando vivemos aqui vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, seja fiel, provai e vede, Deus é fiel. esse é o recado que eu quero deixar com vocês, vale a pena ser fiel, vale a pena deixar Deus dirigir sua vida, Ele faz a diferença. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.